Saio pela noite, vejo a lua, lembro de você A solidão não deixa o coração sossegar Penso se não confundir com você, me eludir Agora vou te falar Me assumir você não quer Me libera pra quem quer Me assumir você não quer Me assumir como mulher Mas vida se você voltar não vai se arrepender Vou te dar carinho e amor Eu sei você me ama, mas pro amor não se entregou Mas vida se você voltar não vai se arrepender Vou te dar carinho e amor Eu sei você me ama, mas pro amor não se entregou Luxuoso Tropical A nave de Mana Luxuoso Tropical Seu cenário digital, a galera pira e agita Luxuoso Tropical Luxuoso Tropical A nave de Mana Luxuoso Tropical Seu cenário digital, a galera pira e agita Luxuoso Tropical Banda Açaí Pimenta Ai que delícia Saio pela noite, vejo a lua, lembro de você A solidão não deixa o coração sossegar Penso se não confundir com você, me eludir E agora vou te falar Me assumir você não quer Me libera pra quem quer Me assumir você não quer Me assumir como mulher Mas vida se você voltar não vai se arrepender Vou te dar carinho e amor Eu sei você me ama, mas pro amor não se entregou Mas vida se você voltar não vai se arrepender Vou te dar carinho e amor Eu sei você me ama, mas pro amor não se entregou Luxuoso Tropical A nave de Mana Luxuoso Tropical Seu cenário digital, a galera pira e agita Luxuoso Tropical Luxuoso Tropical A nave de Mana Luxuoso Tropical Seu cenário digital, a galera pira e agita Luxuoso Tropical Banda Açaí Pimenta Ai, que delícia Acesse o cenário digital, a galera pira e agita Acesse o cenário digital, a galera pira e agita Acesse o cenário digital, a galera pira e agita Acesse o cenário digital, a galera pira e agita Acesse o cenário digital, a galera pira e agita Acesse o cenário digital, a galera pira e agita